Garçom, aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom, no bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Manda uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, sou mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar o sono, me deite Garçom Obrigada Aplausos 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 Aplausos